E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma minissérie ali que surpreendeu demais, que é As 24 Personalidades de Billie Milligan. Essa minissérie é de 2020 e ela nos traz o que talvez foi, eu acho, com certeza, né, foi o maior caso de negligência das vítimas e de apropriação do culpado pra ter uma carreira na indústria de várias coisas. Porque, no fim, o Billie Milligan era um coitado que sofreu. E aí a gente pensa até que ponto os traumas da infância podem ser tão impactantes pra uma criança que ele desenvolveu 24 personalidades. E porque tem vários estudos na psicologia que mostram que crianças que foram submetidas a traumas irreparáveis, traumas horríveis, sim, acabam se sentindo tão vulneráveis ao mundo que acabam criando, sim, essas personalidades. Isso, ok, é bizarro, né? Só que o Billie Milligan criou o 24 e ele acabou estuprando, ele era conhecido como o estuprador do campus nos anos 70, e ele acabou estuprando ali umas quatro meninas e assaltando. E aí se deu o cerco. Porque quando ele foi preso, descobriram que ele era ali uma pessoa, né, com várias personalidades e que ele não tava ali certo de estar na cadeia, já que como ele era uma pessoa saneamente, não tava ali, né, com todas as faculdades mentais, ele não poderia ficar num presídio. E ele acabou ficando por um tempo até ir pra um hospital psiquiátrico, ter algum contato mesmo com um profissional que pudesse ajudá-lo. Só que a gente vai descobrindo muitas coisas e vai descobrindo sobre as personalidades e que é muito bizarro. E aí tu começa a se perguntar. Ou ele é um psicopata e tá fingindo ter várias personalidades, enganando vários médicos. Ou ele é realmente uma pessoa que tem, né, esse problema psicológico. E é isso que tu começa a se perguntar na série. Ele ficou tão famoso nesse meio tempo que o James Cameron resolveu fazer um filme sobre ele com o DiCaprio, num papel principal, que o nome é Crowed House, Crowed Room, uma coisa assim. Eu não... acho que eu nunca vi esse filme. Mas DiCaprio é o Billy Milligan. E acontece que ele vive ali várias personalidades e vive o que aconteceu. Só que o Billy Milligan estava meio que ajudando nessa produção. E foi aí que falaram, né, que teve a lei que se chama Billy Milligan. Mas eu achei meio estranho porque no livro de serial killers que eu li, me falaram ali, né, que essa lei de proibir os presos ou as pessoas que estão em posse ali do governo de receber qualquer direito autoral perante qualquer coisa que ele fez ou filmes e tal, que venderam sobre ele, seria a do Berkovitz. Porque o Berkovitz também teve alguns filmes. Então eu achei meio complicado isso aí. Não sei, eu não conhecia essa lei de Milligan, que foi depois a do Berkovitz. Então não sei se se confundiram, o que que tá certo, o que que tá errado. E aí o que que a gente pode concluir com o final da minissérie? Que as vítimas ficaram tão esquecidas por causa de tanta repercussão pelas personalidades dele. As vítimas ficaram esquecidas, ninguém se importou ali com elas, o que que aconteceu. Ninguém sabe direito quem elas eram, não teve um julgamento real, uma coisa assim. E é isso, ele viveu a vida dele ali cheio de coisas, cheio de, né, luxos. E no fim das contas acontece o que aconteceu ali, que eu não vou dar spoilers do final da série.